E o programa? 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 Saia paraveto, 립 uit personalized eias Storms. Estamos sanando o que coisa dele é? Inde? I pants que não usam. algae略? Esses são a literade de verbo. Quando nos estudar o Betty Stone, aール estáikando a qualquer lugar do livro para aprender. A nova hora, uso do percháate brasileiro. Solamente na época. Alg다 frase é 3A de verbo. O que é o que é? Manipuri 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 Como eu vou fazer o primeiro passo Como eu vou fazer o primeiro passo? Namaskar Como eu vou? Namaskar Agora, o inglês é? Como eu vou falar? Alô Como eu vou falar? Alô Como eu vou falar? Guru 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 Ata 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 Eu Ata 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 E aí 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 E aí